Oi gente, meu nome é Livy e bem-vindos a mais um vídeo do vídeo de hoje. Eu vou mostrar pra vocês a primeira viagem que Kiara fez de carro pra outra cidade. Ela nunca tinha viajado de carro e é pertinho aqui. É quanto tempo, gente? Uma hora. Uma hora, mais ou menos, daqui até lá, na minha cidade. E ela veio bem comportadinha no carro e eu vou deixar alguns videozinhos dela e eu vou mostrar pra vocês como foi. Antes de sair de casa, ela passou algumas horas sem beber água e sem comer pra não correr o risco dela, querer fazer as necessidades dela dentro do carro, né? E foi muito tranquilo e eu vou deixar uns videozinhos aqui pra vocês verem. Deixa eu mostrar. Kiara! Ei! Aqui, ó! Kiara! Bota ela pra cá! Oi! Cadê o filme? Deixa eu fazer um filme teu? Alô! Cadê tu? Eu não sei. Kiara! Eu quero saber de nada. Eu quero ir olhar pra rua. Eu tô produzida. Eita vai gostou! Ai, mãe! Você tá cansada de passear? Ela tá muito ofegante porque ela veio no carro, né? Sem beber água também. Ela ficou cansada, a bichinha. E quando chegou aqui, ela não quis beber água. Ela quis brincar. Chega aqui, Kiara! Vem, mãe! Siga, mãe! Ela quer fazer tal coisa. Acaba cheio. Uma linda fé. Uma bichinha. Cansadinha. Com medo do boi. Ela nunca tinha visto um boi. Quando ela viu, ela ficou latindo pro boi. Não foi Kiki? Não foi Kiki? Dá oi, Jan. Ela acabou de fazer xixi. Gente, essa cachorra tá sem beber água e sem comer nada. Desde antes dela da gente vir. Já pra não correr o risco dela ficar aperreada dentro do carro e querer sair pra fazer alguma coisa. Mas daí deu super certo. Aqui, Kiara. Aqui, ó. Ok? Vai, joga. Solta, Kiara. Kiara. Ela foi levar pra Jan. Vai, Kiara. Desanimou, vai. Ela tá procurando. Ah. Chega atrás, vai. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Lá vai ela. Solta. Ei, Kiara. Solta. Vai, vai. 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 Foi que perdeu os dentes. Olha pra cá, Kiara. Ai, cadê? Olha, eu perdi meus dentes tudinho. Mostra, Kiara. Mostra, Kiara. Mostra, Kiara. Ó. Tô conseguindo filmar, eu acho. Eu tô filmando. Kiara, olha pra mamãe, ó. Olha isso, gente. Dá pra ver aqui. Ela perdeu os dentes. Ei, mãe, eu viajei e perdi meus dentes. Se tu mandei, não posso abrir. Foi mesmo, viu? Melhor parte agora, esvaziar a piscina. Né, Kiara? Me dá. Solta, Kiara. Solta. Solta. Pera, mãe. Lívia. Oi. Traz, Kiara. Vou pegar, eu vou pegar, eu vou pegar, eu vou pegar. Pega.